Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 essa do Curitiba, que era um gol cedo, errou agora o Samaris, dá a chance para o Paulinho, Samaris já tem amarelo, foi ultrapassado pelo Paulinho, cruzamento, dominou o Verrete, bateu, gol, é mais um de Verrete para o Vasco, erro de Samaris, arrancada do Paulinho, passe na medida, difícil, modificadas pelo Thiago Kozlowski exatamente para dar um jeito de segurar o Vasco, abusando dessas jogadas pelas pontas, levantamento, um toque do Verrete! Gol! Olha aí! Gol! 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 Era para o Martínez, quem pega é o pé que pinta no campo ofensivo, vai embora para o Vasco. Gabriel Peck pela direita, já passou pelo primeiro, levou o cruzamento, o racerinho, o Velletti lá dentro! Donald Corinthians que tenta se defender, né, Joe? É, isso o Vasco faz bem no jogo, né? Ele toca a bola, ele não rifa, ele tem calma, vamos ver? Olha o cruzamento lá para dentro da grande área, para o Velletti! GOOOOO!